Olha galera, aqui é uma YBR 125 ES2005 O que está acontecendo com essa moto? Não estou dando partida e nem funcionando os piscas, certo? O cliente quer que a gente faça essa reparação nesses dois itens, ok? Observe aqui, ó, emissão ligada, certo? E não dá partida e não aciona os piscas, certo? Não aciona os piscas de jeito e maneiro, ó Certo? Então, vamos para o esquema elétrico Para a gente fazer o análise aqui no sistema de partida E no sistema de iluminação dos piscas, certo? Então vamos lá Olha galera, o sistema de partida da YBR é o seguinte Nas motos Yamaha, certo? O esquema elétrico é assim A bateria é nesse Simbologia aqui, ó Certo? O aterramento é o universal, ó, certo? Mas a bateria é aqui, ó Aqui é o negativo E aqui é o positivo, ok? Então vamos lá Sai aqui o fio vermelho, certo? Vai até no... O filhão de partida no fuzil 20A, certo? Aqui é a ignição Sai do fio vermelho, passa para o fio marrom claro, ok? Esse fio marrom claro vai até a luz no painel ali para poder acelerar a luz do neutro E aqui vem o fio azul claro para poder acelerar a luz do neutro, ok? Seguindo aqui o esquema Fio marrom claro vai até o relé de auxiliar de partida O fio marrom claro, certo? Quando você liga a ignição Essa mudança positiva vai até o relé, certo? No relé vai existir o fio azul com a lista branca Que ele sai do relé para o relé de partida E no relé auxiliar de partida vai existir o fio vermelho com a lista preta Que vem lá do interruptor de embreagem Quando você segura a embreagem O aterramento no fio preto passa para o fio vermelho com o preto, certo? Para aterrar a bobina do relé Quando você segura a manete embreagem E nesse mesmo relé vai existir o fio azul claro Que quando você coloca no neutro Aqui, ó, o interruptor do neutro, certo? Coloca no neutro Faz o aterramento com o motor lá, a carcaça do motor, certo? E vai para o relé Para dar partida, para poder armar a bobina do relé, certo? E ao mesmo tempo acende aquele do neutro Então, quando você coloca no neutro Vai o aterramento para o relé pelo fio azul claro Já com a ignição ligada pelo fio marrom Chega, carga positiva de um lado da bobina Quando o azul claro chega no outro lado da bobina Vai armar o relé E jampear o fio marrom claro Para o fio azul com branco Para alimentar o relé de partida Com carga positiva na bobina do relé Aí vai existir aqui, ó, o interruptor de partida Vai vir o fio preto, certo? Fio preto aterramento Quando você aperta o botão de partida Vai passar o aterramento dele para o fio vermelho Com a lixa branca, certo? Aí o fio vermelho com a lixa branca Vem para o relé de partida Para poder alimentar com carga Com aterramento, certo? Ao você apertar o botão de partida Vem aterramento para o relé de partida Pelo fio vermelho com branco Como já tem carga positiva, certo? Pelo fio azul com branco Que vem lá do relé auxiliar Então, ao você apertar o botão de partida Vai armar o relé E a carga da bateria Pelo cabo positivo Vai passar para o cabo do motor de partida Aí vai dar partida no motor, certo? Então é assim o sistema de partida da YBR Ok? Então vamos lá fazer a verificação Lá na motocicleta Pronto, galera Tirei aqui a tampa lateral Certo? E visualizando aqui No relé de partida Só tem dois fios Certo? E olha aqui, galera Olha O fio Azul com a lixa branca Onde é que ele está? Colocar aqui No relé do pisca Por isso que não está funcionando A sinaleira, os piscas E o relé de partida E o relé de partida Certo? Por isso que não está funcionando Aqui é o relé auxiliar De partida Olha galera Estava aqui no canto Certo? Estava aqui no local Alguém colocou Positiva Para lá Para o relé de partida Para um dos lados Da bobina Quando você apertar O botão de partida Vai vir aterramento Por isso Pelo fio vermelho Com a lixa branca Certo? Que vai estar lá no botão de partida Ok? Então vamos fazer Alguns testes aqui Nos conector Certo? Nesse conector E nesse conector Para a gente Ver se realmente Está chegando As alimentações Corretas Certo? Vamos lá Mas vamos primeiro Fazer uma verificação Lá na frente No farol Vamos lá Tirar o farol E fazer a verificação Olha galera Tirei aqui o farol E está aqui A conexão dele Aqui ó Fio vermelho com branco Do botão de partida Certo? Vamos ver aqui Fio vermelho com branco Ok Está aqui Certo? Temos que analisar aqui Se realmente está tudo correto Tem fio descascado aqui Ok? Aproveitou Várias emendas Aqui na afiação Tem fio solto Isso aqui é do Indicador do piso Que vai para o painel Certo? Então vamos Vamos analisar Certo? Vamos lá Para o conector Do relé auxiliar Relé de partida Poder analisar lá Como é que está Pronto galera Então vamos fazer os testes aqui Ponto de prova preto Ponto de prova preta do multímetro No aterramento Certo? E ponto de prova vermelho Do multímetro Vamos colocar aqui Vamos colocar o multímetro Vamos colocar o multímetro Na escala de 20V contínuo Certo? Ponto de prova vermelha No postímetro da bateria 12.6V Ok Certo? Agora vamos Colocar aqui No fio vermelho Certo? Aqui é o fusível Certo? Então a voltagem Vem por aqui Vem para cá Aí passa daqui Para o fusível Vamos ver se Tem voltagem aqui Olha aí 12.6V Ok Então tem que passar Para o outro lado Do fusível Aqui ó 12.6V E daqui Passa para esse fio Vermelho aqui ó Olha aí 12.6V Então Esse terminal Certo? E esse é a mesma coisa Certo? Tem um terminalzinho ali ó Certo? Lá dentro tem um terminal Ó Coloquei lá ó Deixa eu colocar aqui Direitinho Vamos Conectar Corretamente lá Deixa eu encaixar aqui Pronto Olha aí galera Certo? Então Esse Terminal e esse É a mesma coisa Certo? Sai do fusível Vem para cá Tanto eu poder colocar Esse fio aqui Como aqui Certo? Não vai mudar A ordem Então Ok Então esse fio Vai lá Para a ignição Certo? Vem para cá Ó galera Ele vem Para cá Tá ali Fio vermelho Ó Certo? Ó Fio vermelho Só que Só que fizeram as emendas Aqui Tudo com o fio trocado Certo? Ó Entra com o fio vermelho Na ignição E volta pelo fio Nessa ignição aqui Volta pelo esse fio aqui ó Preto com a lixa Vermelha Certo? Aí vai para o fio Marrom Novamente Esse fio marrom Vem Para cá Ó Aqui ó Vem para cá Certo? Então vamos verificar se vai ter voltagem aqui Vamos ligar em ignição Ligando Em ignição ligada E agora Controla vermelha Aqui no fio marrom Para o relé Auxiliar de partida Ó Aqui E observe ó 12.4V Certo? Tá aqui no fio marrom Ó 12.4V Então já está chegando Carga positiva aqui Certo? Vocês viram lá no diagrama elétrico Fio marrom E agora ó Vai vir Ó Aqui é o fio azul claro Certo? Que é o neutro Certo? E aqui o fio vermelho Com a lixa preta Que vem lá do entrador de embreagem Certo? Aqui vem o aterramento Quando você coloca no neutro E o fio vermelho Com a lixa preta Vem lá do entrador de embreagem Certo? Que é aqui ó Aqui ó Só que está sem Certo? Ó Tá aqui ele ó Olha onde ele está Ó Certo? Ó Ó Aqui ó Quando você segura a embreagem Certo? Tá aqui ó A manete de embreagem acionando ele Quando você aciona a manete de embreagem Você faz isso aqui Assim Esse interruptor ó Faz isso ó Jumpeando o fio Vermelho Com a lixa preta Para o fio preto Quer dizer Do fio preto Que é o aterramento Para o fio vermelho Com a lixa preta Justamente mandando o aterramento Para cá Somente quando você segura a manete de embreagem Certo? Então vamos lá Fazer alguns testes aqui Nesse fio Azul Com a lixa branca Ele é o positivo Certo? Para A bobina do relé De partida Ele é o positivo Né? Quem manda essa Carga É o relé Auxiliar de partida Quando é jampiado O fio marrom Para o fio Azul com branco Certo? Então observe aqui 12V 12.3V Quando eu engatar aqui a marcha Certo? Que está no neutro Essa voltagem é para perder Certo? Vou engatar aqui a marcha Olha aí Não perdeu Por quê? Por causa que o interruptor Está fora do local Agora eu vou acionar aqui Ele Certo? Está com mau contato aqui Observe Quando eu mexo nele lá Ele perde a voltagem Aqui Certo? Quando eu mexo nele Ele perde a voltagem Ele perde a voltagem Por causa que ele está Com mau contato Então vamos Para poder explicar melhor Eu vou desconectar aqui Como se não tivesse Interruptor de embreagem Não tivesse indo Aterramento Para o relé Pela manete de embreagem Então Estou isolando aqui Por causa que ele está Com defeito Certo? Então está isolado aqui O interruptor de embreagem Então Quando você engata a marcha Quando você segura a embreagem Zera Certo? Não está Ligado ele Ok? Então fica zerado Mas quando eu desengato Aqui a marcha Boto no neutro Volta a voltagem Por quê? Por causa que no fio marrom Já tem carga positiva E pelo fio Azul claro Vem a negativa Aí arma a bobina do relé Jampiando o fio marrom Que tem carga positiva Para o fio azul Com a lixa branca Por isso que dá Por isso que dá A voltagem Aqui Certo? Agora Em marcha Certo? Em marcha Ele perde a voltagem Quando você Segura A manete de embreagem Quando o interruptor está bom Está aqui no local Aí jampeia o fio preto Para o fio Vermelho com preto Mandando um aterramento Por ele aqui Aí vai arma a bobina De novo Certo? O relé Da bobina aqui Certo? Então vamos lá Na verdade Arma a bobina do relé Vamos ligar novamente aqui Como vai voltar A voltagem lá Mesmo com a marcha engatada Certo? Vamos conectar aqui Pronto Conectei Certo? Está com mau contato Mas já armou Olha aí Certo? Esse interruptor está com defeito Temos que substituir ele Mas já armou Certo? É como se eu estivesse segurando ali A manete de embreagem Que ela está em marcha O neutro está apagado Vou engatar Desengatar a marcha Acendeu o neutro Mas vou engatar a marcha Certo? Na hora que eu engatasse Se eu não segurasse a embreagem Não ia aparecer essa voltagem aqui Certo? Na saída do relé auxiliar Só para vocês entenderem Como está funcionando Certo? Mas vamos desligar aqui O casco que está desligado E está com problema Esse interruptor Ok? Vamos só analisar aqui Pelo neutro Então vamos colocar no neutro Já voltou a voltagem Então esse fio aqui Iremos ligar ele Aqui ó Nesse terminal Certo? Aí agora o que iremos fazer Já sei que tem carga positiva aqui Ele está funcionando Tudo chegando certinho aqui Vou desconectar aqui E vou fazer o teste Nesse fio No fio Vermelho Com a lista branca Se realmente está vindo Aterramento Lá Pelo botão de partida Certo? Então vou desconectar ele aqui Pronto Desconectei Agora vou colocar meu multinho Na escala de Continuidade Certo? Pondo a prova apertada No aterramento E a vermelha Aqui no aterramento Então Está ok Certo? O sinal de aterramento Está ok O multinho Então vamos aqui agora Colocar a ponta Prova vermelha No fio Vermelho Com a lista branca Certo? Vamos fazer o teste Vamos apertar lá O botão De partida E tem que dar Continuidade Para o aterramento Vamos colocar aqui Vamos apertar o botão De partida Olha aí Apertei Soltei Apertei Soltei Apertei Soltei Certo? Então realmente Está vindo aterramento Aqui Pelo fio Vermelho Com a lista branca Então aterramento Eu já sei que tem E Já sei que tem O fio Ver Azul Com a lista branca Positivo Pelo relé Então eu vou Colocar um terminal Aqui E vou colocar aqui O terminal está lá dentro Mas vou trocar esse terminal Certo? E vamos Fazer a reparação aqui Pronto galera Já troquei aqui o terminal Certo? Já coloquei o terminal Agora vamos Conectar Pronto Conectado Ok? Vamos tirar aqui A emissão já está ligada Então vamos apertar aqui O botão de partida Certo? Olha aí Olha aí galera Show de bola galera Então é isso galera A gente fazendo o teste Sempre passo a passo A gente consegue Identificar Certo? Onde está o defeito Agora a gente tem que saber A função de cada fio Certo? De onde ele começa Para onde ele vai Por onde ele passa Certo? Até chegar Nos finalmente aqui Nos conectores Do dispositivo Ok? É É É É O O O O fio Certo? Que conduz a corrente elétrica Certo? É o fio Só que Você Sabendo de onde ele começa Para onde ele está indo De onde Para onde ele passa E para onde ele vai Você consegue Identificar o defeito Mais rápido Certo? Você consegue Saber O porquê Não está Chegando Aquela Voltagem Aquele aterramento Naquele Conector Ok? Agora vamos A usar aqui O sistema Do pisca Certo? Vamos lá Vamos acionar o pisca Para ver se está funcionando Se voltou a funcionar Ignição Ignição ligada Acionei o pisca Nada Nem para um lado Nem para o outro Certo? Ok Então Vamos analisar Ele aqui no conector Certo? Vamos retirar ele aqui fora O conector E vamos analisar Se está chegando As alimentações Corretas Vamos colocar aqui O multímetro No aterramento Certo? O ponto próprio No aterramento Multímetro na escala De 20 volts Contínuo E No fio marrom Tem que chegar A voltagem A bateria Certo? A ignição já está ligada Vamos ver aqui Pronto Aqui Ó 12.3 volts Então Ok Certo? Então tem voltagem Aqui no fio Positivo do relê Certo? Então queremos fazer Se Está tendo voltagem Certo? Vamos colocar aqui O relê no canto E vamos ver aqui No outro conector No outro fio Marrom com branco Certo? Está aqui no marrom com branco E ó Não está saindo a voltagem Certo? Só 15 40 milivolts Está saindo só Certo? Aqui no fio Marrom com branco 500 milivolts Certo? 0,52 Que é a mesma coisa De 520 milivolts Aí Ok? Então vamos Retirar aqui Esse relê Certo? E vamos Colocar outro relê Galera Sempre quando vocês forem Fazer substituição De peças elétricas Use a marca Magnetron Sendo Magnetron Sendo Magnetron Devemos confiar Eu confio nas peças Da Magnetron Certo? Então faz substituição de peça elétrica Coloque Magnetron Ok? Então aqui vamos colocar o relê Certo? Fazer a colocação aqui do relê Sempre Magnetron Ok? E agora Vamos fazer o teste Olha aí Ligar aqui Piscando Olha aí Certo? O outro lado Também Ok? Olha aí Certo? Então É isso galera Defeito da moto Fio azul Com a lixa branca Certo? É Sem estar no conector Certo? Fio estava rompido Podemos dizer assim Não estava encaixado Corretamente No canto Certo? E o relê Defeito Então é isso galera Você tendo É A função Né? Você sabendo a função De cada fio De onde ele começa Para onde ele vai Certo? Por onde ele passa Você consegue analisar Todo o sistema Passo a passo Certo? Para isso Você tem que ter Acesso aos Manuais de serviço Certo? E para ter acesso Aos manuais de serviço É só você Entra lá no site MS BIG Certo? Fazer a doação E ter acesso A diversos Manuais de serviço De diversas Marcas e modelos De moto Ok? Então é isso galera Defeito da moto Somente Fio azul Com branco rompido E o relê Do pisca Defeito Oso Ok? E vai substituir Peças elétricas Use a marca Magnetron Sendo Magnetron Devemos confiar Eu confio Nas peças Magnetron Show Tchau 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 Tchau